E turma do barulho, tudo certo? Jonathan Neumato para mais um vídeo, tudo bem bom com você? Tudo certo? Como é que tá? O louco tinha barbaridade, gente! O frete que eu tô carregando hoje, o frete que eu tô levando hoje, eu nunca tinha levado na minha vida, viu? E eu vou mostrar pra vocês já agora, nesse curtinho, nesse videozinho bem rápido, tá bom? É um frete que eu nunca tinha levado. Gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem bom? Já deixa teu jóia, teu like, teu comentário aí pra fortalecer o canal, gurizada! O frete que eu vou fazer hoje é um frete que eu... Nunca fiz, nunca tinha feito, eu nunca pensei que eu iria fazer. O que é que tu vai levar, Jonathan? Mas antes de mostrar pra vocês, ó... Gurizada, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, dia de, né? Reflexão, espero que vocês tenham um final de semana próspero, abençoado, produtivo, cheio de coisas boas, de paz, que a energia de vocês seja fortalecida, que Jesus, ele enche vocês de energia boa, de positividade, sabe? E outra coisa, ó... Você já viu algum mosquito andar e pousar em alguma coisa negra, escura, preta, desligada? Não! Mosquito só vai aonde tem luz. Pernelongo só vai aonde tem luz. Mosca só vai aonde tem luz. Mosquito só vai em luz que brilha. Pegou? Pegou a senha? Pegou a senha? Pegou? Pegou de verdade? Quanto mais você brilhar, mais coisa nojenta vai estar à tua volta. Quanto mais você brilhar, mais mosquitos vão se aproximar de você pra te sugar, pra tentar tirar coisa de você, pra tentar te entristecer, te magoar, te colocar pra baixo, te humilhar. Quanto mais você brilhar, mais mosquito vai estar à tua volta. Mas entenda, eles são mosquitos e você continua sendo luz. E quanto mais aceso você estiver, mais quente você estará. Deixa eles encostar em você pra ver o que acontece com eles. Não te preocupa. Papai do céu, cuida de ti. Ele é a luz do mundo. Ele cuida de você. Não te entristeça por causa dos mosquitos que estão à tua volta. Eles são mosquitos. Eles são mosquitos. Beleza, gurizada? Ó, tô indo viajar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tô indo viajar. Vou passar uns 15 dias fora. Vou ir lá pra fronteira. Vou passar o feriadão lá. Vou passar... Acho que eu vou voltar lá pro dia 23, 24, tá? Pode ser que de lá eu suba pra minha cidade natal. Três Passos. Dá uns 200 quilômetros subindo ainda o Rio Grande do Sul. Certo? Dou uma volta por lá e depois volto pra Campo Bom. Passar ali uns 15, 20 dias fora de casa. Tá? É uma das... Um dos benefícios, dos bônus que o transporte dá na área que nós exercemos agora. Certo? A gurizada vai estar trabalhando. Jefferson carregou em Guarulhos. Tá descendo pra São Borja. Vai descargar em São Borja. Depois desce, carrega em Campo Bom. Leva a Crício Mal. Certo? Isso na segunda, eu acho. Não sei se é certo ainda. Mas enfim... E hoje eu tô fazendo um transporte diferente. Certo? Um transporte diferente. Você que começou com um fretezinho, tá aí na caminhoneta, né? Tá aí na Pampinha Véia, que é uma benção, na Saveiro, na Montana, na Corrieiro. Lembra como eu comecei? E não tô dizendo pra vocês, pelo amor de Deus, não entendam. Não entendo. Agora até eu... Parece que eu quis me exaltar com o que eu tô falando. Lembra como eu comecei? Lembra como eu tô agora? Não, não é isso. Mas é só pra mostrar pra vocês o seguinte. Eu comecei com uma Saveiro. Tava com um caminhãozinho velho, certo? Hoje eu tenho os veículos. Não são novos, tá? Mas hoje eu tô num outro nicho que ainda abrange os transportes. Porque a logística é praticamente infinita, tá? Então só pra reportar pra vocês o seguinte. Tá numa Saveirinha Véia, tá num caminhãozinho velho, tá numa montaninha velha, tá numa Corrieiro, tá aí numa estradinha, né? Tá aí numa... Numa... Enfim. Vai à luta, não desista. Remande as mandas, trabalhe de madrugada, acorde cedo, né? Trate teu cliente bem, faça pra ele o que você queria fazer pra você, o que você queria que fizessem pra você. Tente ao máximo ser profissional. Eu não sou um cara 100% profissional, né? Mas o que eu posso fazer pra melhorar eu sempre faço e já tem me ajudado bastante. Então quanto mais profissionalismo, mais honestidade você transmitir, mais humildade, mais rápido vai crescer a tua clientela. Tá hoje, vocês sabem que eu tô num outro nicho, né? Tô... Me dou o privilégio. A gente tá viajando, trazendo... Eu vou mostrar pra vocês a carga aqui daqui a pouco. Viajando, vou poder ficar 20 dias fora de casa e trabalhar da onde eu quiser, em qualquer lugar do Brasil posso trabalhar. Aliás, em qualquer lugar do mundo, se eu quiser trabalhar com o que eu trabalho hoje, posso trabalhar, né? E... É só ter internet, né? E é transportes. Então você que tá aí nos transportezinhos, sofrendo, carregando geladeira e tal, coisarada, luta, vai firme, luta, vai, vai a luta, vai a luta, não desista, não desista, papai do céu tá olhando pra você, alguém olhando pra você, pro teu esforço, pra tua dedicação e os mosquitos tão aí tentando te colocar pra baixo, tentando apagar a tua luz, mas ainda que eles cerquem a lâmpada, ainda que eles te cerquem, a luz sempre vai brilhar, pode ter certeza disso, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui o meu frete, já deixa teu comentário aí pra me alegrar que você assistiu o vídeo até o finalzinho, olha aqui, ó. Uma bagunça, né? Tá. Tem o celular que tá carregando aqui, uma das minhas balinhas, compre trecho, perfumaiada e coisarada, né? Mas não é esse o frete. Tá aqui, ó. Tô carregando junto na viagem, né? Eu não vou viajar sozinho, tá? Eu tô indo lá buscar a Priscila agora, inclusive eu tenho duas notas pra tirar de tarde e dois carregamento, uma carreta e um truque, vou ter que carregar agora de tarde e vou ter que emitir o manifesto, tá? Então eu vou dirigir e ela vai sentar do meu lado aqui, ela é uma das nossas vendedoras, né? Ela vai fazer esse serviço aí, tá bom? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, tá aqui, tô levando junto comigo também isso daqui, ó. Deixar ali na frente. Esse é o frete que eu queria mostrar pra vocês, ó. Esse. Eita, lasqueira. Isso, pega e se vai levar, né? Ó, esse é o frete, ó. Notebook. Como assim, Diogo? Que frete é esse? Sabe que frete é esse? Dentro desse notebook está as planilhas, está o meu trabalho, que eu posso trabalhar em qualquer lugar aqui na internet, as notas que eu já fiz, que eu tô fazendo, que eu tenho que tirar, que eu tenho que fazer, os caminhões que eu tenho que carregar, certo? As rotas e tudo. É um frete que eu nunca fiz, que eu nunca tinha feito e nunca pensei que eu ia fazer. Quando eu pensei, e quem quiser vasculhar o meu YouTube e ver o vídeo que eu gravei um tempo atrás, anos atrás, dois, três anos atrás, que eu tava pedindo a Deus, sonhando em ter uma transportadora. Hoje eu tenho uma transportadora, hoje temos ali mais de 10 mil de dívida só com uma transportadora, só pra manter ela. Que eu digo, com os veículos, com... Certo, todo mês dá mais disso, mas a gente tá faturando graças a Deus pra pagar isso daí, tá? Então hoje eu tô transportando um frete diferente, que é uma modalidade nova pra mim, que é um sonho pra mim, que é um projeto que eu tinha anos atrás, coloquei em pauta, mentalizei, eu não sabia nem como mentalizar, porque eu não sabia como funcionava, mas eu mentalizava uma transportadora e muita gente trabalhando comigo, muitos parceiros. E hoje a gente tem isso daí, aos pouquinhos a gente tá conseguindo galgar uns degrauzinhos e colocar isso em prática. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso por isso. Então o frete diferente é esse. Eu posso estar em qualquer lugar e posso estar trabalhando. Então você... Eu me senti bem a gravar esse vídeo, porque é uma semana santa, né? Nosso Jesus, nosso Salvador. Fez tanta coisa por nós, faz tanta coisa por nós e continuará fazendo, né? Deus, através das leis universais, faz tanta coisa, através do poder dEle, do amor dEle, faz tanta coisa, né? Então, eu quis transmitir isso pra você. Não deixe os mosquitos apagarem a tua luz, porque eles não conseguem. A não ser que você queira deixar de brilhar, certo? E outra coisa, mosquito é mosquito, luz é luz. E nem tudo começa lá em cima. Tem os degrais da vida. Se hoje você não tá bem, tá aí se judiando, carregando carga suja, carga que também é um serviço nobre. Todo serviço é nobre e é enaltecido. Mas você tá meio, né? A gente não ganha muita coisa, tá judiado e tal. Mas não desista. Não desista. Faça parcerias. Faça parcerias. A JM tá aberta para parcerias, tá? Seja membro. Seja membro aqui da JM também. Com a R$4,99. Pra você conversar com a gente no grupo VIP. Tratar assuntos de fretes. Às vezes uma dúvida que você tem, que você consegue tirar com o pessoal que tá lá. Já valeu um ano de membro VIP. Tá beleza? Vai aqui, ó. Membro. Acessa lá. Me manda aí, ó. Tua membresia que eu te coloco no grupo lá. Beleza? Nem pensei em falar nisso, mas caiu agora pra questão de nós conversar sobre o transporte. Beleza, gurizada? Beijo na hora, beijo no coração. Feliz Páscoa pra vocês. Deus abençoe. Que o menino Jesus abençoe vocês, sua casa e a sua família. Tô feliz porque em tudo temos que dar graças a Deus. Em tudo. Absolutamente em tudo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E não esqueça. Escreva. Vou gritar dessa vez. Escreva-se no canal.